Não adianta postar nos seus stories sorrindo Eu sei que você está fingindo Conheço todos os seus sorrisos Nem adianta sair com a sua melhor amiga e depois Depois quando bater a bad me ligar Depois quando bater a bad vim chorar Não adianta postar no Instagram que está seguindo bem Desculpa meu amor eu te conheço tão bem Sei que você não tá nada bem Você traiu, me enganou e depois Outro na minha frente ainda beijou Acho há pouco o que fez ainda me humilhou Você traiu, me enganou e depois Outro na minha frente ainda beijou Mas eu não vou chorar Quem fez eu fui você e eu só jogo pra ganhar Não adianta postar no Instagram que está seguindo bem Desculpa meu amor eu te conheço tão bem Não adianta postar no Instagram que está seguindo bem Mas eu não vou chorar Quem fez eu fui você e eu só jogo pra ganhar Não adianta postar no Instagram que está seguindo bem Não adianta postar no Instagram que está seguindo bem